O momento mais feliz que me recordo é os Jogos de Londres de 2012, onde ganhei a medalha de bronze. Porque a área intelectual teve 12 anos sem ir aos Jogos Paralímpicos. Eu estive em Sidney 2000, entretanto só 12 anos depois é que voltei aos Jogos e ganhei a medalha de bronze. E ver, ainda hoje me emociona ver o vídeo, a ver 80 mil pessoas a baterem palmas, a gritarem. E fazer logo os 6 metros e 95 que eu fiz logo no primeiro ensaio, que me garantiu logo a medalha de bronze, para mim é o momento mais alto da minha carreira. Por isso queria ser ao comitê, por todo o apoio e parabéns, continuem, porque estão a fazer um ótimo trabalho. Obrigado eu e também digo obrigado pelos restantes atletas.